Assisti há pouco tempo um filme que me chama muito a atenção e que tem uma das sequências finais mais comentadas no cinema do terror. Esse filme é uma obra japonesa de um diretor muito famoso e talvez você já saiba do que eu estou falando. Mas agora a gente vai fazer um vídeo chamado Livro vs Filme, onde eu vou analisar além do filme a obra literária e se há muita diferença entre uma e outra. Mas antes eu peço que você se inscreva por aqui, é muito importante, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de um bom filme de terror e suspense e que também gostam de se aventurar pela literatura. Tudo bem pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e a análise que eu vou trazer hoje é sobre esse livro lindinho aqui que eu ganhei de brinde pela DarkSite, que é Audição, que foi adaptada para um filme do Takashi Miki. Esse livro é de 1997, que é escrito pelo Ryu Murakami e o filme é de 1999, dirigido pelo Takashi Miki. As duas obras são muito bem comentadas. Já mostrei lá na página do Insta para vocês como é essa obra, como ela é bonita, com um corte em vermelho. Agora eu vou deixar só a foto dela aqui do lado para que seja mais fácil eu conversar com vocês. Essa obra é muito bem cultuada lá no Japão, assim como a obra cinematográfica e ela meio que trouxe uma nova pitada para o gênero do terror que é a pitada um pouco mais sombria, mais próxima à tortura, inclusive remete muito aos Jogos Mortais, ao que nós chamamos de Tortory Porn para esses lados daqui. Mesmo que eu tenha feito essa abertura nessa história, a gente não vai entrar de imediato numa história de tortura. O que a gente vai encontrar é uma grande história de amor, ou na verdade uma história sobre solidão. A gente vai conhecer o personagem do Ayoama, que é um cara que já deve ter uns 40, 50 anos, tem um filho adolescente e é viúvo há um bom tempo. Ele não consegue mais desenvolver relações com as mulheres, afinal sua esposa morreu de uma doença muito trágica e ele meio que ficou recolhido dentro de si mesmo, por mais que ele saia ocasionalmente com uma mulher ou outra. Eis que numa conversa com o seu filho, ele acaba entrando nesse assunto e o filho dele fala Pai, casa, tá na hora. E ele adota essa ideia quase que imediatamente e conversa com seu amigo sobre o assunto, que ele está pensando em procurar umas novas pretendentes para esse cargo tão requisitado que é ser a sua esposa. Eis então que esse amigo, que é dona de uma produtora de TV, traz uma ideia um pouco inusitada. Por que não fazer uma audição com diversas garotas, como se fosse realmente uma seleção, aonde supostamente seria feito um filme? Então essas garotas preencheriam alguns pré-requisitos e ele escolheria então, dentre todas essas garotas, a sua mulher ideal. Eis que ele aceita essa proposta, no mínimo inusitada, e ele conhece, dentre tantas garotas, uma personagem muito interessante, que é uma ex-bailarina que acabou fraturando o pé, por isso não consegue mais dançar, vive uma vida muito contida, muito misteriosa, muito bela, e tem uma voz como é descrita no livro, metálica, que quase entra dentro da sua alma. E imediatamente a Ioama a ama. Ele acaba se apaixonando perdidamente por essa garota, tornando ela quase como uma musa perfeita, sem defeitos no seu imaginário, e ele começa a investir cada vez mais, enquanto rola essa farsa da audição e desse filme ali por trás. Eis então que o filme dá uma guinada gigantesca, assim como no livro, quando a gente vai perceber que essa busca pelo amor vai ter grandes consequências, consequências essas que o Ioama nem imaginava. Eu fiz um vídeo crítica sobre esse filme aqui também, sem spoiler, então vocês podem dar uma olhada no que eu achei logo depois que eu tive acesso a essa obra. É um filme que é bem legal, bem interessante, afinal a gente está falando do Takashimiki, que é um grande mestre do terror e do suspense japonês, então aqui tem cenas que são muito incômodas, e a cena que é uma das mais comentadas do cinema japonês, com toda certeza faz jus a esse título. Aqui no livro eu imaginei como que eu iria encontrar essa descrição, afinal no filme ela depende muito do efeito sonoro, tem um som que é feito que incomoda muito. Eu fiquei pensando como que isso seria transposto na literatura. Vou dizer para vocês que o Rio Maracanho consegue incomodar de outras formas, que não é a forma sonora, de uma maneira muito descritiva, e numa cena que é uma das cenas mais, como eu posso dizer, rápidas, que eu vi na literatura, mas não rápida no sentido de curta, rápida no sentido de várias coisas acontecendo, dando aquela sensação de ficar sem fôlego. Como eu começo a fazer essa crítica entre personagens, aqui a gente vai ter quase todos os mesmos personagens, tanto na literatura quanto na cinematografia, então o Takashi Miki foi bem fiel a essa obra nesse sentido. Inclusive pela minha memória, pelo menos, no livro tem apenas uma personagem que é diferente, que é dona de um bordel, mas ela não tem muita importância, então eu entendi muito bem por que ela foi cortada. Aqui alguns personagens vão ser muito mais desenvolvidos, entre uma obra e outra, e aqui nós temos a nossa personagem principal, que é a Sami, que no livro ela acabou não trazendo tanto de si, afinal aqui a gente vai ver uma obra em primeira pessoa, afinal quem vai contar essa história é o Ayuama, então a gente não vai ter acesso a várias informações da Sami. No filme também acontece isso, é contado pela ótica dele, só que tem umas espécies de flashbacks barra sonhos que meio que preenchem essas lacunas, que são importantes, afinal a gente tem que saber o porquê que as coisas estão acontecendo, o porquê da ação dos personagens. A relação entre o pai e o filho é muito mais desenvolvida no livro aqui. Aqui de fato eu consegui sentir que os dois tinham uma certa conexão, que no filme eu acabei não sentindo o personagem do filho do Ayuama, ele aparece poucas vezes e tem sua importância apenas na parte final, aqui de certa forma ele tem um pouco de importância, ele aconselha o pai dele a conseguir ver a relação dos dois. A gente ainda consegue sentir tanto no filme quanto no livro, a frieza dos relacionamentos japoneses, eu não sei se isso foi algo que foi trazido na obra num sentido literal, tentando transmitir isso para os telespectadores e para os leitores, só que aqui isso para mim ficou muito claro, eles demoram muito para se relacionar, a relação entre pais e filhos, ela é amistosa, mas nunca muito próxima, então tem meio que uma barreira social entre eles, e isso acaba meio que deixando o livro em si também um pouco frio. Mas quando acontece, o nosso terceiro ato tão bombástico, é que as coisas começam a esquentar. Na segunda parte eu falo sobre fidelidade, que é essa segunda análise, que eu posso dizer para vocês que as obras são muito fiéis, só que não tão fiéis no final, que é aí que eu faço a minha última análise. Os sinais são diferentes, não são iguais. Então, aqui no livro a gente tem um final que foca em outros aspectos, e acaba sendo incômodo de outras formas. Já no filme, esse final vai focar em outro lado, e acaba também sendo incômodo à sua maneira. Isso é bom, porque afinal, caso você tenha visto o filme, tenha ele muito impresso na sua memória, essa obra literária vai trazer novos elementos, e vai ser algo que você vai se divertir. Mas vou advertir vocês nesse momento, que não é uma história de terror, daquelas histórias que a gente já está habituado. Aqui, 90% desse livro vai falar sobre a solidão, e vai falar sobre o amor, vai falar sobre a ideia de como esse personagem, como a Ioama, se apaixona pela Samy, afinal, ele está procurando uma mulher perfeita, e a encontra por ali. Tem essa clara crítica à objetificação feminina, tem também essa clara crítica aos amores muito fluidos, a essa ideia de você procurar um amor dentro de caixinhas, com qualidades muito específicas, e acabar ignorando todo o resto, ou acabar não conhecendo outras pessoas. Gostei muito, foi um filme muito legal, assim como um livro muito legal. Caso você tenha visto o filme e lido a obra, escreva aí embaixo se você achou essas semelhanças. Caso você só leu o livro, me conta o que você achou, e me conta se você está ansioso por assistir esse filme, ou se você acha que essa empreitada já foi suficiente para você. Então, finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você conheça algum livro que foi adaptado para um filme de terror, ou um filme de terror que acabou sendo roteirizado para a literatura, conta para mim, quem sabe eu trago uma crítica para vocês, e a gente faz junto essa análise.